TV Metropolitano, onde nossa gente é destaque. Olá, sejam bem-vindos a mais um Nordeste News. Confira agora os principais destaques de hoje. Polícia Federal recaptura no Pará foragidos da Penitenciária Federal de Mossoró. Cidades do Piauí recebem quase 4 milhões para a campanha de vacinação nas escolas. Fortes chuvas inundam postos de saúde, lojas, rodoviária e canais em Aracaju. Cerca de 84 policiais foram mortos no Ceará em 8 anos. Após 13 anos, a sul de Gargalheiras inicia a sangria e sertanejos comemoram com fogos e orações. Os detalhes a gente conta logo após o intervalo. O Nordeste News está no ar. É muita obra ao mesmo tempo, tem muita obra por todo lugar. É muita obra sendo entregue, fazendo o Natal melhorar. Tem muita obra começando e muito trabalho acontecendo. Muita obra terminando, isso o povo está vendo. É obra por todo canto, é obra em todo lugar. Prefeitura do Natal. Março de 2023. O RN sofre ataques do crime organizado. O governo do estado responde prontamente, prendendo 283 suspeitos, apreendendo armas e artefatos explosivos e reestabelecendo a paz. Um ano depois, o Rio Grande do Norte segue com os investimentos iniciados em 2019, para melhorar a segurança pública. Do aumento do efetivo à aquisição de equipamentos e melhorias na infraestrutura. São 2.400 novos agentes, novos e modernos equipamentos, 400 novas viaturas e mais um helicóptero. Além dos investimentos na realização de concursos e na valorização dos policiais. Graças a isso e ao empenho das tropas, o RN ficou em primeiro lugar no Brasil na redução de mortes violentas e teve o mês de fevereiro menos violento dos últimos 14 anos. Trabalho que segue na direção certa pela segurança de todos. Governo do Rio Grande do Norte. Estamos de volta com o Nordeste News. A Polícia Federal informou nesta quinta-feira, dia 4, que recapturou no Pará, os dois fugitivos que haviam escapado da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Rogério da Silva Mendonça, de 35 anos, e Davidson Cabral Nascimento, 33 anos, tinham fugido do presídio no dia 14 de fevereiro. Foram 50 dias até a recaptura. Os dois presos, originalmente do Acre, estavam na unidade desde o mês de setembro de 2023 e integram a facção criminosa do Comando Vermelho. Os dois abriram passagem por um buraco atrás de uma luminária do presídio e cortaram duas cercas de arame usando ferramentas de uma obra que ocorria no local para escapar. Foi a primeira fuga registrada na história do sistema penitenciário federal, que inclui ainda as penitenciárias em Brasília, Catanduvas, Campo Grande e Porto Velho. Fortes chuvas inundam postos de saúde, lojas, rodoviária e canais em Aracaju. Alguns municípios também foram atingidos. Quem vai trazer essa relação e todos os detalhes para a gente é Alexandre Filho. Vamos ver. Isso mesmo, Alana. Todo o estado de Segipte está com alerta de chuvas moderadas a intensas, além de ventos fortes, trovoadas e descargas elétricas desta quinta-feira até o próximo sábado, dia 6. A informação foi divulgada pela Gerência de Meteorologia e Mudanças Climáticas, a SEMAC. Até o início desta manhã, o alerta valia apenas para municípios do Alto Sertão Segipano. Segundo a SEMAC, a instabilidade ocorre devido às altas temperaturas e umidade atmosférica. Em Aracaju, a Defesa Civil registrou 70 milímetros de chuvas até às 11 horas desta quinta-feira, com maior concentração na Zona Sul, onde há registros de transbordamentos de canais. A rodoviária Governador José Hollenberg Leite, no bairro Capucho, zona oeste da capital, foi tomada pelas águas das chuvas, assim como a unidade de saúde da família Francisco Fonseca, no bairro 18 do Forte e também lojas no centro. Também há registros de transbordamentos de canais e engarrafamentos no trânsito de toda a cidade. A Gerência de Meteorologia da SEMAC orienta a população para a possibilidade de ocorrência de situações de risco, como alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de pequenos, córregos e riachos e também transbordamentos de rios e lagoas. Em casos de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada através do Serviço Emergencial 199. Volto com você, Alana. Cidades do Piauí recebem quase 4 milhões de reais para a campanha de vacinação nas escolas. Andriele Torres. Pois é, Alana. O Ministério da Saúde destinou quase 4 milhões de reais para custear ações de vacinação, incluindo a mobilização nas escolas no Estado. O Piauí vai receber 376 mil reais para o desenvolvimento de estratégias, além de 3 milhões e 500 mil reais distribuídos para os 224 municípios do Estado. O calendário da vacinação nas escolas, pactuado com a representação de todos os estados e municípios, em reunião da Comissão de Intergestores de Partite, vai até o dia 19 de abril. Os entes federativos podem optar por datas que julgarem mais oportunas para iniciar a mobilização. A ação, realizada em conjunto pelos Ministérios da Saúde e Educação, faz parte do programa Saúde na Escola. A ideia é atualizar a caderneta de crianças e adolescentes menores de 15 anos, com todos os imunizantes ofertados na multivacinação infantil. Vacinas contra poliomielite, febre amarela, meningite e tripse viral, como sarampo, cachumba e rubeula, são alguns dos destaques para a faixa etária. Com base nos resultados de 2023, oferta a aplicação de doses no ambiente escolar é uma importante estratégia para retomar as altas coberturas vacinais. É com você, Alana. A seguir, cerca de 84 policiais foram mortos no Ceará em 8 anos. Os detalhes a gente conta logo após o intervalo. Até já. O Rio Grande do Norte virou um canteiro de obras, reformas e ampliações nos hospitais Tarcísio Maia e Mossoró, Balfredo Gurgel, Santa Catarina e João Machado em Natal. Também nos hospitais regionais de São José de Mipibu e Macaíba. E no Ceridó, os regionais de Caicó e Currais Novos já estão na segunda fase de obras. A Policlínica de Canguaretama está com as obras adiantadas e o novo Larém de Mossoró está quase pronto. Vários hospitais já foram ampliados e estão prontos atendendo o povo potiguar. Hospitais regionais de Açú e Pau dos Ferros, Deoclésio Marques em Parnamirim, Policlínica de Caicó, Hospital da Mulher de Mossoró. O RN é um canteiro de obras. Governo do Rio Grande do Norte. Bem-vindo à Churrascaria do Arnaldo Oliveira, onde a tradição que você ama encontra o sabor que você merece. Há 37 anos levando o melhor do churrasco até você. Não perca a chance de saborear uma refeição incrível, com três unidades para melhor atendê-lo. Tirol, Morro Branco e Parnamirim. Churrascaria Arnaldo Oliveira, onde a tradição se encontra com a qualidade. Venha viver essa experiência única. Diagnóstico Precoce, Game Over no Câncer Infanto Juvenil. A regra do jogo é saber identificar os alertas. Linfoma. Fique atento aos principais sinais e sintomas. Ínguas pelo corpo sem sinais de infecção. Suor noturno e perda de peso. Procure um médico. Casa Durval Paiva. Juntos pelo Diagnóstico Precoce para vencer. O Nordeste News está de volta. Pernambuco terá a primeira fábrica de medicamentos para o SUS do Brasil. Samira Faustino tem os detalhes. Pois ela, o Brasil pretende alcançar a autossuficiência de produção do medicamento Fator 7, recombinante em território nacional. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou hoje, dia 4, da inauguração da primeira unidade Fabril Brasileira para este remédio, que está localizada no Complexo Industrial da Imobras, em Goiânia, Pernambuco. A promessa da fábrica é que a produção de 1,2 bilhão de unidades internacional de fator 8 por ano abasteça 100% da demanda do Sistema Único de Saúde, o SUS. A conclusão da implantação da fábrica de hemoderivados e início da operação estão previstos até 2026. De acordo com dados da Associação Brasileira de Indústria de Insumos Farmacêuticos, o Brasil produz apenas 5% dos insumos utilizados na fabricação de remédios e vacinas. O resto é importado de outros países. Volto com você, Alana! Agora a gente fala de um assunto que aqueceu o coração dos potiguares e trouxe muita alegria. Após 13 anos, o açude de Gargalheiras, da cidade de Acari, na região Seridó, do Rio Grande do Norte, iniciou a sangria por volta das 23h30 da quarta-feira. A última vez que isso havia acontecido foi em maio de 2011. No Gargalheiras, o transbordo acontece por uma parede de mais de 20 metros, proporcionando que os sertanejos da região chamam de véu de noiva quando há queda d'água. Mas esse espetáculo ainda não começou. Apesar da sangria ainda tímida, houve fogos, orações e muita comemoração no local. Centenas de pessoas aguardavam a sangria às margens do Gargalheiras. A emoção tomou conta das pessoas que não viam uma sangria há muitos anos e também de quem nunca tinha presenciado a cena. Desde a segunda-feira, dia 1º, moradores da cidade de Acari e da região do Seridó do Estado faziam uma espécie de vigília às bargens do açude à espera da sangria. Na madrugada da quarta, por exemplo, houve forró, churrasco e até festa de aniversário no local. O açude de Gargalheiras tem a capacidade de armazenar mais de 44 milhões de metros cúbicos de água. Para se ter uma ideia do tamanho desse reservatório, ele é suficiente para abastecer uma população de 56 mil pessoas por cerca de 4 anos. Cerca de 84 policiais foram mortos no Ceará em 8 anos. Mais de 80% das vítimas não estavam em serviço. Alexandre Filho tem os detalhes. Isso mesmo, Alana. Em 8 anos, de 2017 para 2024, 84 agentes estaduais, entre policiais civis, militares e penais, além de bombeiros militares, foram vítimas de crimes violentos, letais e tensionais no Estado, segundo dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará. Um levantamento feito pelo Diário do Nordeste, caso a caso, mostra que pelo menos 69 vítimas, ou seja, 82,1% do total morreram fora do serviço. O último crime vitimou o sargento da Polícia Militar do Ceará, Carlos Antônio de Souza, de 45 anos, morto a tiros a caminho do trabalho no bairro Parque Santa Rosa, em Fortaleza. Essa foi a quinta morte violenta de policiais no Ceará em menos de quatro meses de 2024. Nos últimos oito anos, 2017 foi o ano que teve mais mortes de agentes estaduais, 27, dos quais 25 não estavam de serviço. O ano que teve menos crimes fatais contra policiais foi em 2019, com dois casos. Nenhum deles estava de serviço. Volto com você, Alana. No próximo bloco, o funcionário do Detran é preso durante a operação de combate à venda indevida de placas no Maranhão. Nordeste News volta em instantes. Até já. Tem obra em todo o estado. O RN virou um canteiro de obras. Só na Caerne são 1 bilhão e 600 milhões de reais investidos. Obras de abastecimento de água em Caraúbas, Porta Alegre, Parnamirim, Pendências, São José do Ceridó e Jardim de Piranhas. Ampliação do esgotamento sanitário em várias cidades do RN. Em Açu, 500 imóveis já estão beneficiados com o novo sistema. O governo também está levando água para o interior, com as adutoras Riachuelo, Santa Maria e Pendências Macau. Além das adutoras Agreste e Ceridó, em parceria com o governo federal. A adutora Apodi Mossoró e um sistema de poços vem para resolver de uma vez por todas o problema de água que se arrasta há décadas em Mossoró. RN é um canteiro de obras também em Natal. Esgotamento em San Vale, Neópolis e Capimacil. A estação de tratamento de esgotos no Guarapes atenderá as zonas oeste e sul. A Zona Norte terá a maior obra de esgotamento sanitário da história da cidade, com todos os bairros atendidos com coleta de esgoto. O RN é um canteiro de obras. Governo do Rio Grande do Norte. Estamos de volta com o Nordeste News. Confira agora as últimas informações. O RN se passava por criança para receber conteúdos pornográficos infantis na Paraíba. O estado de Alagoas é condenado a R$ 100 mil por disparo de arma de fogo de IPM. Funcionário do DETRAN é preso durante a operação de combate à venda indevida de placas no Maranhão. Mais de 255 mil estudantes na Bahia são beneficiados com o programa Pé de Meia do Governo Federal. Os detalhes a gente conta logo após o intervalo. Até já! Sábado é dia de cultura, é dia de cine show. Um programa que faz você se encantar com a magia do cinema nordestino. Além disso, você terá acesso a entrevistas exclusivas com os criadores e astros dessas produções incríveis. Nós vamos conhecer os bastidores, as inspirações e os desafios enfrentados na construção dessas obras-primas. O cine show é todo sábado a partir das 16 horas, só na TV Metropolitana, onde a nossa gente é destaque. O Nordeste News está de volta. Homem se passava por criança para receber conteúdos pornográficos infantis no estado da Paraíba. Quem volta trazendo os detalhes desse caso para a gente? Samira Faustino. Exatamente. Ela é um homem de 25 anos, morador de Santa Luzia, no sertão da Paraíba. Foi alvo de denúncias pelo Ministério Público Federal, o MPF, por armazenamento e distribuição de material pornográfico infantil. Segundo o MPF, os crimes previstos nos artigos 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente ocorreram em mais de 14 vezes entre 16 de fevereiro de 2022 e 1 de outubro de 2023. As investigações foram desencadeadas pela Polícia Federal, baseada em informações fornecidas por uma organização não governamental que monitora crimes de abuso sexual infantil online. A Polícia Federal recebeu 14 relatórios detalhados às condutas do acusado no Instagram e no X antigo Twitter durante os anos de 2022 e 2023. O acusado, conforme apurado, utilizava pelo menos 10 contas nas redes sociais, recorrendo à criação de novos perfis após suspensões devido a irregularidades. Em alguns casos, ele até mesmo usava seu nome e sobrenome nas contas. Volto com você, Alana! A obra para a construção do desvio da BR-304 no trecho que ficou destruído em Lages, no Rio Grande do Norte, começou na quarta-feira, dia 3. O desvio será feito nas margens da própria BR-304 para funcionar como uma passagem temporária dos veículos, enquanto a reconstrução da ponte não for concluída. De acordo com o ministro dos Transportes, Renan Filho, e com a governadora do RN, Fatma Bezerra, que se encontraram na quarta-feira, a previsão é que o desvio seja concluído em 15 dias. Quanto isso não ocorre, o governo do RN divulgou as vias alternativas que podem ser usadas pelos motoristas que precisam passar pela rodovia. A previsão para o início da obra de reconstrução da ponte de parte da rodovia, no entanto, não foram divulgados. De acordo com o ministro dos Transportes, em 15 dias, o cronograma dessa obra deve ser anunciado. Ainda de acordo com o ministro, Renan Filho, ele decretou na segunda-feira, dia 1º, o estado de emergência para a reconstrução da ponte que desmoronou no domingo. A contratação emergencial permite que os prazos para a obra sejam abreviados. O estado de Alagoas é condenado em R$ 100 mil por disparo de arma de PM. Alexandre Filho tem os detalhes deste caso. Vamos ver. Isso mesmo, Alana. O estado de Alagoas foi condenado na quarta-feira, dia 3, a indenizar em R$ 100 mil uma vítima atingida por um disparo de arma de fogo de um policial militar em 2007. O juiz Jonathan Pablo Araújo, da comarca de Colônia Leopoldina, determinou ainda o pagamento de pensão vitalícia à vítima, no valor de um salário mínimo com retroativo e correção monetária. Além da indenização e da pensão, o estado também foi multado em R$ 30 mil por descumprimento de liminar anteriormente concedida em favor da vítima. Durante a fase de liquidação do processo, o autor será ressarcido por danos materiais referentes aos gastos com o tratamento da lesão. De acordo com os autos, o incidente ocorreu em 30 de novembro de 2007, durante festividades em Novo Lino, quando o jovem foi atingido por um disparo de arma de fogo efetuado por um soldado da Polícia Militar de Alagoas. Em sua defesa, o estado argumentou que o policial estava de folga no momento do ocorrido e que sua presença na cidade se devia a escalas de policiamento. No entanto, o juiz destacou que a responsabilidade objetiva do estado prevalece, analisando apenas o dano e o nexo causal. Volto com você, Alana. A seguir, mais de 255 mil estudantes na Bahia são beneficiados com o programa Pé de Meia. O Nordeste News volta em instância. É muita obra ao mesmo tempo Tem muita obra por todo lugar É muita obra sendo entregue Fazendo o Natal melhorar Tem muita obra começando E muito trabalho acontecendo Muita obra terminando Isso o povo tá vendo É obra por todo canto É obra em todo lugar Prefeitura do Natal Março de 2023 O RN sofre ataques do crime organizado O governo do estado responde prontamente Prendendo 283 suspeitos Apreendendo armas e artefatos explosivos E restabelecendo a paz Um ano depois O Rio Grande do Norte Segue com os investimentos iniciados em 2019 Para melhorar a segurança pública Do aumento do efetivo A aquisição de equipamentos E melhorias na infraestrutura São 2.400 novos agentes Novos e modernos equipamentos 400 novas viaturas E mais um helicóptero Além dos investimentos Na realização de concursos E na valorização dos policiais Graças a isso e ao empenho das tropas O RN ficou em primeiro lugar No Brasil Na redução de mortes violentas E teve o mês de fevereiro Menos violento dos últimos 14 anos Trabalho que segue na direção certa Pela segurança de todos Governo do Rio Grande do Norte Estamos de volta Funcionário do Detran É preso durante Operação de combate A venda indevida De placas no Maranhão Andriele Torres Isso mesmo Alana Um funcionário do Departamento Estadual De Trânsito do Maranhão Detran Que não teve a identidade revelada Foi preso nesta quinta-feira Durante uma operação de combate A um esquema de venda Indevida de placas vermelhas A falsos taxistas Na cidade de Bacabal A 240 quilômetros de São Luís O secretário de Finanças De a Prefeitura de Bacabal Também é alvo desta operação Segundo a Polícia Civil do Estado Além da prisão do funcionário do Detran Mais outros dois suspeitos Também foram presos durante a operação De acordo com a Polícia Nesta quinta-feira estão sendo cumpridos Doze mandados de busca e apreensão E mais quatro mandados de prisão Os policiais já apreenderam até o momento Oito veículos Sendo quatro motocicletas e quatro carros A Polícia informou também Que as placas dos veículos Estavam sendo vendidas entre Cinco mil e vinte mil reais Para conseguir emitir as placas dos veículos Os criminosos produziam Declarações falsas de taxistas Volto com você Alana Mais de duzentos e cinquenta e cinco mil Estudantes no Estado da Bahia São beneficiados com o programa Pé de Meia Do Governo Federal Alexandre Filho Isso mesmo Alana Um total de duzentos e cinquenta e cinco mil E cento e cinquenta estudantes Da rede estadual de ensino Foram contemplados com o programa Pé de Meia Do Governo Federal Que concede incentivo financeiro Para alunos de ensino médio Que estejam regularmente matriculados Nas redes públicas de ensino Com frequência regular E se encontram em situação De vulnerabilidade socioeconômica E possuam cadastro no Cade Único A lei federal teve como uma das inspirações Para sua concepção O programa Bolsa Presença Implantado pelo governo do Estado da Bahia Em dois mil e vinte e um Como estratégia de combate à evasão escolar Estudantes dos quatrocentos e dezessete municípios baianos Foram contemplados com o pé de meia Com o pé de meia Cada estudante recebe um incentivo mensal de duzentos reais Valor que pode ser retirado a qualquer momento Além disso Um depósito de mil reais é efetuado Por cada ano letivo concluído Mas o estudante só pode retirar da poupança a quantia Após se formar no ensino médio Bem como é concedido um adicional de duzentos reais Pela participação no Exame Nacional do Ensino Médio O Enem Somando todos os incentivos Perdão Os valores chegam a nove mil e duzentos reais por aluno O investimento anual do pé de meia É de pouco mais de sete bilhões de reais Devendo alcançar dois milhões e meio de estudantes Em todo o país Volto com você Alana Fique por dentro do mundo do esporte e do futebol Com o nosso comentarista e esportivo Pedro Neto Olá meus amigos Muito boa noite Estamos de volta com o nosso Nordeste News E olha ontem nós tivemos vários jogos Pelos campeonatos regionais no Nordeste Por exemplo na Paraíba Temos o Souza Como finalista O Souza ontem conseguiu empatar Segurou o empate Contra o treze E com este resultado O Souza garantiu a presença na final Contra possivelmente o Botafogo Então com certeza Dois grandes jogos Souza pelo segundo ano consecutivo Que chega a final do campeonato paraibano Desbancando o Campinense E desbancando também o treze Campeonato Potiguar Tivemos ontem quatro jogos Já sabemos quem são os semifinalistas dentro de campo Agora mesmo está começando No TJD O julgamento do recurso do ABC Futebol Clube Contra o Baraunas Vamos aguardar Vamos esperar para ver como é que fica a situação Mas dentro de campo Baraunas, Potiguar de Mossoró Santa Cruz e América É quem decidirão Quem são os dois que chegarão A final do campeonato No segundo turno Semifinalistas são esses quatro Dos quatro saem dois para disputar a final E o finalista Se não for o América Se não for Se for o América Aliás ele dá um liso na competição Porque já ganhou o primeiro turno Se for um outro Teremos dois jogos para decidir Agora quando? Aí ninguém sabe Porque esse campeonato com certeza Ele vai parar Na justiça Tá? Olha pessoal Quero agradecer demais a presença de todos vocês Muito obrigado pela atenção E amanhã à noite eu volto falando mais sobre o nosso futebol Um abraço E até lá Muito obrigada Pedro Por mais essa participação E assim mais uma edição do Nordeste News Vai ficando por aqui Amanhã nós temos um encontro marcado Neste mesmo horário Esperamos por você Até lá E amanhã nós temos um encontro marcado 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 TV Metropolitano, onde nossa gente é destaque.